Pessoa que é educada, pessoa que é de boa índole, pessoa que é de caráter, ele não entra em sua casa pelos fundos, por uma brechinha que você deixou no portão. Você viu a pessoa entrar pela brechinha que você deixou no portão, que a pessoa não tem caráter. Quer entrar pela brecha, tem que bater, né? Vê se o dono da casa está ali, se pode entrar, vai convidar você para entrar. Mas chegou, o portão está só a brechinha, o chamaninho ali está ali, quer entrar. O mal dá no coração. Ele entra por brechinhas, são as brechinhas que eu estava dizendo aqui. Ele nos observa, tudo o que falamos, tudo o que acontece conosco, no relacionamento com o esposo, no relacionamento com o filho, no relacionamento, no emprego com o patrão, com a patroa. Ele nos observa constantemente e deseja o profundo de Satanás. É nos arrancar da presença de Deus. É nos arrancar do caminho do Senhor. Mas você acha que Satanás quer que nós vamos para o céu? Irmãos, ele sabe o que ele perdeu. Está trabalhando, né? Era o Lúcio, né? Era o Arcanjo. E quando descia na terra, a terra clareava-se toda pela sua beleza e pela claridão que tinha dele. E quando descia na terra, tudo clareava. Ele era um arcanjo de guerra. Ele era um príncipe. Ele comandava o exército celestial. Estava sob o seu domínio. É por isso que eu disse aqui no começo que todos nós somos bastos de barro. Nós nunca podemos nos exaltar e achar que somos. Nós não somos nada sem Cristo. Nós não somos nada sem a graça dEle. Nós não somos nada sem a força dEle. E aí, quando ele descia na terra, ele clareava aquela coisa bela. A Bíblia diz que ele era muito bela. Só que aquela sumerba entrou no seu coração de uma forma tão grande. Olha, você vê um arcanjo que foi criado pelo Deus Tanto Poderoso. Criado para os serviços de Deus. Vai falar, ô pastor, o que tinha a ver? O que tinha a ver esse antigo arcanjo com nós? Você está entendendo a palavra? Porque Deus dá para nós posições. Deus dá para nós, como eu disse, somos base e barro e coloca dentro de nós tesouros. E aí, esses tesouros dando dentro de nós, a gente acha que a gente é o tal, não é verdade? Isso que eu estou me distrindo, mas o primeiro é para mim, tá? O primeiro é para mim. A mensagem é o primeiro é para mim. A gente acha que a gente é o tal e se ergue. Nós não somos nada, irmão. Nós não somos nada. Se é a força de Deus, se é a graça de Deus. Então, ele pensou. Opa! Eu estou poderoso. Quando eu desço na terra, a terra clareia toda. Eu acho que eu não sou mais arcanjo. Eu acho que eu não sou mais um general de guerra que domina um exército celestial. Eu acho que o Jassu é Deus. Aí, ele parou e pensou e disse assim, ah... Já sei o que eu vou fazer. Olhou. Eu subirei, eu subirei e subirei acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Aí, ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Pode ser, irmão? O anjo, o arcanjo, que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. O orgulho, a soberba, entrou no coração dele. Ele já não queria mais ser arcanjo. Ele já queria ser Deus. Semelhante. Eu vou sentar ali, paralelo com ele e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele só pensou, irmão. Ele não subiu. Quando ele pensou isso, Deus orou para ele e disse assim, tu eras perfeito. Desde quando eu te formei e hoje achei iniquidade em ti. Só isso. Deus já tirou dele a clareza. Deus já tirou dele o brilho. Deus já tirou dele o resplendor. Não tem mais o resplendor que brilhava. Não tem mais a caridade que acontecia na terra que clareava. Deus tirou. Por isso, ele chama príncipe das trevas. Meu Deus. E não tem mais o sorprendente de sorpresa, sabia? Eu tenho que preparar uma mensagem e eu tenho que mandar ele falar outra coisa. Deus tirou dele só o clarão. Deus tirou dele só o brilho, só o resplendor. Mas o poder que estava nele continuou com ele. Sabe por quê? Porque para Deus aqui nem é significante. Sabe o que é Satanás para Deus, irmão? É um cisco. Sim, ó. Para Deus, Satanás é isso. Por isso que Deus diz, sim, que Satanás é adversário nosso. Satanás não é adversário de Deus. Deus não tem adversário. Vem, querido, essa forma, levanta a mão da palavra mesmo. Amém. Deus não tem adversário. Satanás é adversário meu e seu. Ele é inimigo meu e seu. Você acha que ele olha e vê nós tendo um bom relacionamento com a esposa e com a esposa? Você acha que ele fica feliz com isso? Ele não fica feliz com isso. Ele luta constantemente para acabar com a alegria nossa. Você acha que quando ele olha e vê um pai feliz com os filhos, os filhos felizes com um pai, uma comunhão plena e dedicada, você acha que ele fica feliz com isso? Ele não fica. Ele fica regindo os dentes com vontade de tocar no relacionamento. Tóca no relacionamento.